Partida de um jogo em que o Flamengo começou tomando a iniciativa do jogo, depois o Curitiba equilibrou, mas num suspiro de uma semana de muita pressão, o Flamengo, enfim, a primeira vitória. Boa noite. Boa noite. Exatamente, o Flamengo entrou muito pressionado, né? Ainda mais com o Joel, que não abriu mão do seu esquema de três, quatro, quatro volantes. Jogaram muito defensivo. O Flamengo encontrou logo um gol, num passe muito bem dado pelo Magal. O Wagner estava impedido, mas fez o papel de centroavante, conseguiu colocar a bola para dentro do gol. E logo em seguida, o Curitiba meio que ficou apavorado, deu espaço. Luiz Antônio, que é um bom jogador e que se infiltra muito bem, fez esse gol aí. Antes de chutar, ele olhou, colocou certinho no canto direito do goleiro, deu uma tranquilizada para o Flamengo. O Flamengo dominou o jogo, mas logo em seguida deu espaço e o Curitiba foi. E teve essa jogada também que o Paulo Vitor defendeu muito bem. E logo em seguida, teve bolas paradas, num corner, que é justamente a jogada principal da equipe do Curitiba. E que conseguiu fazer um gol de cabeça, colocando o jogo mais vivo, né? E voltando para o jogo. E no segundo tempo... Aí o momento do gol do Emerson, né? Aconteceu os 23 minutos do primeiro tempo. Os três gols dos quatro na partida saíram no primeiro tempo. A bola era, que é sempre uma arma do Curitiba. E que o Flamengo sabia disso, mas o Emerson já foi até convocado para a seleção brasileira. É um jogador que cabeceia muito bem, já fez tantos, muitos gols pela equipe do Curitiba. E vacilou, a equipe do Flamengo vacilou nessa jogada. Ainda momentos do primeiro tempo, em que houve mais pressão do Flamengo. Mas no segundo tempo, foi um jogo completamente diferente. Aí já, os melhores momentos, imagens do segundo tempo, é que nós tivemos 11 finalizações. É de quatro apenas do Flamengo e sete do Curitiba no segundo tempo. É, o Flamengo veio muito defensivo. Se fechou bastante, dando campo para a equipe do Curitiba, que dominou o jogo completamente. E o Flamengo foi buscando apenas um contra-ataque em velocidade. Que isso não aconteceu. Vem acontecer no finalzinho, numa bola, numa falta. E que o jogador conseguiu fazer o gol. Mas o Curitiba jogou muito melhor. Agora, o Flamengo mostrou que tem que melhorar bastante. Se quiser, conquistar alguma coisa nesse campeonato.